No vídeo de hoje vamos conhecer então qual é o enigma da torre pedrilhante albináurica Sejam todos bem-vindos, maculados, a mais um vídeo de canal do Ninja The Wing E bora conferir aqui a pista deles, que eu nem estou achando nem o lugar aqui da pista deles Deve ser daqui, não sei Enfim, o que você tem que fazer aqui nessa torre pedrilhante, que eu já até esqueci o nome Você vai ter que fazer com que esses demônios aqui, eles lutem entre si Isso mesmo, tá vendo que tem um ali ó Então, deve ter um outro em algum outro lugar aqui E o que você vai precisar? Usar ele pra fazer a torre pedrilhante e eliminar o outro demônio com presas pra você deslidar o enigma E é só isso Só que pra isso você precisa ter a Summon, beleza? Que é essa Summon aqui ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Onde que tá a Summon A Summon que inclusive foi a Summon que eu comecei Que dá pra você pegar ela na hora que você escolhe um item pra começar Dá pra você escolher ela, eu usei ela até pegar a Mímica que eu acho ela bem da hora A minha ficou até level 5 Então vamos voltar aqui ó, pra liberar o Summon Eu vou mostrar pra vocês onde que pega ela também, tá? Só que aí Tá difícil usar aqui, né? Ok, agora tá liberado Agora não tá liberado É porque eu não tenho mana, né galera? Aí você, caso eu não tenha mana, não vai dar pra usar mesmo não Fica a dica pra quem não sabia disso Então usei aqui Você tem que esperar pelo menos que ele cause um dano nesse inimigo, tá certo? Porque aí vai ser considerado como ele te ajudou Vale, causou dano Eliminar ele aqui Pronto, o selo da torre abriu E você completou o puzzle daqui Vamos conferir aqui a recompensa Curinha aqui Chega mais, chega mais gente Chega mais, chega mais Ai de escada, hein? Vocês vêm teleportando, tá? Já que eu tô ligado que vocês não sobem a escada Inclusive aqui é um talismã Que eu já verifiquei, né? Antes de fazer essa pesquisa Que eu nunca ia achar e descobrir Eu acredito que vocês que estão pesquisando Tá no mesmo vibe do que eu Tá diferente aqui, ó Vinhamos esse talismã da massa de pedra Esse talismã Da massa de pedra Que tem um design parecendo um boss de Castlevania Inclusive Aumenta muito a potência de feitiços Exatamente isso, galera Então ele é um talismã muito foda Pra quem é mago aí E quem não for mago também Mas acaba utilizando Algum feitiço encantamento, ó Só pras galáxias Então é tipo obrigatório e de boa Agora, caso você não saiba como pegar, né? Esse carinha É no mercador, tá? É um mercador que a gente consegue ele Então você vai dar TP, né? Aí pro portão principal da academia E caso você não saiba onde é esse mercador É agora que você vai descobrir Então deixa eu dar aquela acelerada básica Ok, desceu até aqui Você vai encontrar esse mercador E vai ter que comprar E vai ter a cinza aqui pra você comprar Olha só 2 mil conto E é o custo dela E ainda tem mais umas chaves Alguns itens aí Interessantes pra vocês comprarem Beleza? Então é só você comprar A cinza aqui Caso você não tenha E vai lá e resolve esse puzzle E pega seu talismã Eu vou ficando por aqui Pra mais vídeos de Pedras, torre pedrilhante Localizações Vou deixar nos carques também Inclusive vou deixar O localização de todas Torre pedrilhante nos carques Caso tenha alguma outra Que você gostaria de descobrir Dá uma colada lá E até o próximo vídeo Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho